A fraqueza gerou vontade, o fracasso do clão tira Me atrasar foi resultado e eu marco na minha vida Depois da morte do meu pai, mudei minha forma de pensar Compreendi que as regras sempre vêm em primeiro lugar E foi na primeira missão, que tudo veio a mudar O medo em meu coração, achei que podia liderar Sempre tive um passo atrás, minha arrogância me cegou Acho que foi a partir daí que tudo desmoronou A rima foi capturada, a rima é dada como morta Engraçado, o que merda cê acabou de dizer? Como eu sou capitão, sou eu quem decide agora Depois de tudo que houve, cê vai deixá-la morrer Todos aqueles que quebram as regras não passam de lixo Nesse mundo o objetivo é mais importante que a vida Abandonar os seus amigos ainda é pior que um lixo Ainda acredito que o seu pai que foi o herói pra nossa vila Preciso de ataque ninja de verdade, com rumo eu te dou e vou te perfurar Preciso de rar, é nega do ninja, te vá do caminho, cê não vai me acertar Juro que tudo será diferente, aguentei por tempos toda essa dor Sentimento de amor e ódio, diverto, manguei que eu Tentei fazer o necessário, o contador que eu passei Volta do meu passado, o monstro eu me tornei Eu vou viver com esse fato, pois corromperam meu ser Para Rubem, nesse mundo você não pode viver Vocês estão bem? Rin... Kakashi Bonito! Não! Não adianta Nem tente, Kakashi Eu acho que acabou pra mim Droga, se eu tivesse escutado você Mas que droga, na verdade isso iria acontecer Mas que merda, não protege nem cumpre meu dever Que tipo de capitão deixa um companheiro morrer? É verdade, eu tinha me esquecido Eu não te dei presente por se tornar um Jonin Pegue meu Sharingan e eu estarei sempre contigo Em troca me prometa que irá proteger a Rin Eu prometi que ia proteger de todo o perigo que eu tinha que fazer Contra a manualmente, aprendi de repente que é mais importante que qualquer dever Eu sobrevivi, ia se resistir, busquei ficar fogem pra contar vocês Por anos tentando, me recuperando, eu tinha esperança de vê-lo outra vez O tempo passou, mudei meu pensamento, durante a missão tô luz desmoronando Me recuperei, chegou o momento, Kakashi ria, eu tô quase chegando Minha alma foi levada, tudo foi de repente Quando eu via a Rinpa desce ali na minha frente Yo, un-rap Flash beats, mano, mais uma face Vamos lá A nossa meta só acaba no 100k Tentei fazer o necessário O totador que eu passei Por conta do meu passado O monstro eu me tornei Eu vou viver com esse fardo Pois só romperam meu ser Para o bem desse mundo você não pode viver Preciso um ataque ninja de verdade Corro meu chudor e vou te perfurar Preciso um terra é nega do ninja Ativado, calma e cê não vai me acertar Juro que tudo será diferente Aguentei por tempos toda essa dor Sentimento de amor e ódio Desperto, mande que eu Tentei fazer o necessário O totador que eu passei Por conta do meu passado O monstro eu me tornei Eu vou viver com esse fardo Pois corromperam meu ser Para o bem desse mundo você não pode viver Então você tá vivo Não consigo entender Obito diz o que você tá tentando fazer Pela paz desse mundo Pra isso vou além Eu não sou Tobi nem Obito Eu não sou ninguém Só quero que diga porquê Eu realmente sou um lixo por não poder proteger Mas você era um herói Então me responde porquê Não tinha necessidade pra você se corromper Calha a foto eu já te disse Lixe irá morrer calado Esse é o grande problema Nosso mundo está fartado Uma escória ou um herói Todos sempre acabam nisso Quem sobrevive nesse mundo Acaba virando um lixo O nosso mundo só tem treva Só que isso ninguém vê E se há um vencedor O outro teve que perder Você abandonou quem já foi E se rendeu as trevas Vou te enfrentar outra vez Mas é aqui que tudo encerra A última vez que nos enfrentamos O passado volta e vai se de repente Aquele seu sonho de virar roca E ainda vive nele Será que não entende? A gente de verdade nunca morreria Então ele é falso e nunca vai voltar A gente está morta É raciste o ouvido Mas você está vivo Eu vou te salvar Sem dizer uma palavra Mas você entende o que sinto É por sentir que irei mudar Todo esse mundo corrompido Eu não tenho opção Tá na hora de escolher Pra que tudo acabe bem Você precisa morrer Hoje no ataque Ninja de verdade Turma este dor e vou te perfurar Hoje no terra renega Do ninja de vado Calma e você não vai me acertar Juro que tudo será diferente Aguentei por tempo Toda essa dor Sentimento de amor e ódio Desperta o manguequeou Tentei fazer o necessário Com o contador que eu passei Com o contador do meu passado O moço eu me tornei Eu vou viver com esse fardo Pois só romperam meu ser Para o bem desse mundo Você não pode viver Hoje no ataque ninja de verdade Corro meu estudo e vou te perfurar Hoje no terra renega Do ninja de vado Calma e você não vai me acertar Juro que tudo será diferente Aguentei por tempo toda essa dor Sentimento de amor e ódio Desperta o manguequeou Tentei fazer o necessário Com o contador que eu passei Com o contador do meu passado Com o monço eu me tornei Eu vou viver com esse fardo Pois só romperam meu ser Para o bem desse mundo Você não pode viver